Item 15, processo 48.500, 190 a 2011 e 11. Recurso administrativo interposto pela empresa Celg, distribuição S.A., em face do auto de infração nº 1 de 2011, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência do inadimplemento do recolhimento de encargos setoriais. Diretor relator, Dr. Julião Coelho, informo que há pedido de sustentação oral. Sr. Neto, o caso é idêntico ao anterior, a única diferença é que aqui a infração se refere ao não pagamento da taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica, ou seja, a taxa que custeia a atuação da ANEL. Aparecer da Procuradoria é o 530, é o relatório. Estentação oral será feita pelo Dr. Oscar Alfredo Salomão Filho, representante da Celg e distribuição. Eu informo que o pagamento já foi feito e a gente abre mão de maiores declarações. Deixa eu fazer uma indagação. Há uma desistência do recurso? Porque aí eu julgo pela perda de objeto. Então, o que eu proponho é que a gente declare a perda de objeto do recurso, dado que o pagamento já foi feito e a empresa não se insurde mais contra o auto de infração. Só um ponto, Dr. Julião. Estou entendendo que a empresa não está querendo se manifestar, usar os 10 minutos que lhe é facultado, mas não estou entendendo que houve recusa do recurso. É por isso que eu fiz a indagação a respeito de se a empresa desiste do recurso. O que foi falado é que sim. Essa indagação que fiz. Parece que o representante da empresa se manifeste objetivamente. Ela desiste de se manifestar. Não precisa se manifestar mais. O pessoal da nossa informação mostrou o resultado final. Vai lá para o resultado final, então. Pode baixar lá. Bom, estou votando por reduzir a multa a R$ 648 mil. O critério é o mesmo adotado no julgamento anterior. Pega o montante da inadimplência, apica o percentual de 10%, desde que ele não ultrapasse 1% da receita da concessionária. Então, meu voto é por reduzir a multa para R$ 648 mil. Que discussão? Quanto que era o valor original? Um milhão e alguma coisa. Ah, um milhão e dois anos e pouco. Ah, de aproximadamente. Agora só... Uma discussão. Uma dúvida que nessa hipótese, não sei se nosso regulamento trata, porque pelo que eu entendi já foi paga. Imagino que isso poderá ser objeto de compensação ou devolução da diferença. Bem, aí terá lá uma operacionalização. Porque eu não reputo o pagamento em si como desistência do recurso. A empresa pode pagar e continuar discutindo até para evitar a atualização. Isso está até pacificado aqui, doutor Lugião. Essa é a conduta do colegiado. Pelo menos por mim já adotei casos similares. O pagamento não significa a desistência do recurso. Tem que haver uma formalização da empresa. É, sim. Então, por isso que eu fiz a indagação. Inicialmente houve a afirmação de que sim, mas depois não. Então, está julgado. O voto é esse. É, redução pela metade do valor da multa. Tem razão do critério já adotado no caso da CELTINS e agora no caso da CELG no item anterior. Ô, Julião, a gente adotou esse critério no caso da CELTINS, no precedente do caso anterior, esse que julgamos. E naqueles casos, acho que foi duas sessões atrás do Grupo Rede, também, não sei se você não me recorda, foi de sua relatoria. Nós multamos as concessionárias do Grupo Rede, também, por inadimplência em cargos setoriais. Foi só a CELTINS. Ah, tá. É que você apresentou uma tabelinha com todos e ali se discutia a CELTINS. Então, o critério é sempre esse. É 10% do valor devido, limitado a 1% da receita da empresa no período. Importante avaliar o seguinte. Esse critério foi consagrado recentemente pela SFR. No caso concreto aqui, esse critério não foi adotado. Fez aquela... Identificou-se o valor da inadimplência no momento do alto e chegou-se a um valor no SACOM. E aí, a procuradora observa que o valor que deveria ter sido considerado era o valor ao tempo da notificação, e não a inadimplência ao tempo do alto. Então, o alto de infração aqui na origem, ele tem esse problema. Com esse critério, corrige esse problema e consagra esse critério que a própria SFR adotou. Só voltando ao ponto da minha dúvida, não sei se caberia aqui alguma orientação, porque, pelo que eu me lembro, o nosso regulamento é omisso com relação a isso. Então, talvez coubesse alguma orientação por parte da diretoria, né? Talvez de devolver o valor que foi no caso concreto, né? Ou aguardar para compensar, não sei se... Ou se depois a gente faria isso, doutor Gil. Não sei se você avaliou isso. Não, eu posso... A informação de que houve o pagamento foi feita agora, né? Então, eu não consegui refletir isso no voto. A gente pode fazer uma previsão de que a Superintendência de Administração e Finanças... Eu não sei se é viável a compensação, porque tem um valor lá de 16, aí pode abater alguma coisa... É, da anterior... Posso colocar aqui? É, eu estou apresentando se pagar a dívida ou se pagar o alto de infração. A infração talvez não seja... É, na verdade, esse alto, o valor principal dele era 1,2 milhão e a Celg recolheu com as multas, chegou a aproximadamente 1,4 milhões. Está naquela listagem que eu apresentei para os senhores no item 14. Então, de fato, a Celg recolheu com os recursos da primeira tranche, principalmente 1,4 milhões. Então, aí, nesse caso, a gente... Eu vou fazer o seguinte, eu vou determinar que a SAF confirme o pagamento... E veja uma forma de... E caso, veja a forma de devolução, seja a compensação ou... Compensação ou devolução. E aproveite e proponha aqui um regulamento para a gente adotar a doravante. Pode ser. Ok? Tem votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Voto com o relator, que ele vai botar ainda mais esses acréscimo aí da... Deixa eu ver como é que faz com... Resolver o problema, né? Então, a instituição decidiu por conhecer o recurso interposto para a Celg distribuição para uma média parcial para o movimento, reduzindo a multa aplicada mediante o áudio de fração 01-2011-SFF para R$ 648.086,33.